A CIDADE NO BRASIL 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 A VIDA É CURTA VAMOS RESOLVER NO PAPO O Coringa era lunático e abusivo É, eu vou sentir muita falta dele Você veio parar na terra errada, colega E aí, garota? Você suja a honra das Amazonas A ideia é essa, fofa Como se sente sendo a vilã? Você é a vilã, Arlequina A moça é mais louca que eu Começou Ok, loirinha Aula do Beabá do Combate Você está me zoando, Arlequina? O nome da aula é Pé e Soco na Cara Começou Ok, loirinha Aula do Beabá do Combate Eu já estou à vontade com meus poderes Vou precisar de um taco maior